Salve, salve rapaziada, eu falo o Calo na área E hoje trago pra vocês mais um vídeo de One Piece Bontrush, e hoje galera Chegou muitas coisas legais De One Piece, Bontrush Tem live anunciada aí, tá ligado? O bagulho vai ser sinistro aqui Happy Holiday, né galera? Aniversário Não galera, não é campanha do aniversário É Natal Então é Natal E o ano novo Também, vai ter muita coisa Legal aí no jogo, né galera? Olha aí, ó Tá dando diamantes aí, long bônus Se você quiser, é agora Hora do show, galera, que também tem Bandertop aí De evento de Natal, que eu vou mostrar daqui a pouco Mas antes disso, bora Falar aqui da live que foi anunciada Né galera? Bora dar uma olhada aqui News aqui, notícias da live Eu vou dizer o que eu achei dessa live Vai ser só uma live pra mim Vai ser uma live de 10 minutos Sabe? Só pra anunciar um personagem que vai ser lendário Então se você está pensando Que vai vir Extreme, infelizmente No, não vai vir Extreme Olha, vou mostrar aqui pra vocês agora Deixa só eu carregar aqui Internet, né? Que minha internet, vocês sabem É uma das melhores, né? Tá aqui Esse cara estava aqui também No outra live que foi anunciada, né galera? Do Sandy Quem estava nesse maluco aí, ó? Essa lenda Ó Boat Rush Produces Letters Anunciado um novo personagem lendário Galera Então, vai ser a mesma coisa do San de Onigashima Quando foi lançado Vai lançar outro personagem de Onigashima aí Quem vai ser? Não vai ser Extreme, né galera? Eu já disse a vocês Vai ser um Boat Festival Quem vocês acham que vai ser? Pra mim Um Mundo Suki adulto Ou se não Outra versão alternativa do Kaido Ou o Sulong São essas opções aí Que eu acho mais prováveis De vir pro jogo, né? Não sei, né? Vocês acham que vai vir quem, galera? Um Jack Híbrido Outra opção top, né? Agora bora dar uma olhada daqui No Eventos de Natal, né galera? Que também chegou Tem diamantes E onde tem diamantes Falcão sempre está lá, né? Olha aqui, ó Tá dando bastante diamantes Poucos diamantes, né? Poderia ser mais, mas Pra quem não tem nada Já é muito, né? Já ajuda, né? E agora O Scout aqui Vamos dar uma olhada aqui Procurando O Scout De Natal Pronto, cadê o miserável? Ele aqui Pronto Tem esse ticket aqui Que todo mundo compra, né? Só os humilde que não compra Eu mesmo não compro Pois Sou humilde, né? Galera, me ajuda Eu quero comprar É, não, galera Não, tô de boa 40 reais na humildade Falcão deslizo Não tem esse dinheiro pra gastar É isso Esses são os personagens Do banner Um personagem Poderia ser mais, né? Mas só veio esses E o que me chamou a atenção Nesse banner de Natal, né? Galera Eita, aqui não, né? O que me chamou Atenção Nesse banner de Natal Foi essas medalhas De 14 e 18% Para ataque, galera Com as medalhas top, né? Galera E você Pra zerar esse banner Você gasta 200 diamantes Infelizmente Você só pode zerar esse banner Duas vezes Ou seja Você só pode gastar 400 diamantes Nesse banner, né? Eu mesmo vou gastar 200 diamantes Acho que vale muito a pena Agora eu não sei Quanto eu vou gastar Eu tô pensando em gastar agora Pois Mas Quando eu penso em diamantes Chega Bate no meu coração Mais forte, sabe? Porque eu sei Como é difícil Conseguir diamantes Nesse joguinho, sabe? Mas provavelmente Eu vou gastar nesse banner Olha aí Que banner sensacional, galera Pô Tem duas medalhas aí De 14 Se eu for zerar Eu só vou zerar uma vez Quem sabe amanhã Quem sabe em live Sei lá, mano Só sei que, pô Tô com vontade De gastar meu diamantes É isso Tamo junto é nóis Fui, galera E até a próxima Tchau